Salve, salve meus amigos! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. Antes daquele pedido de sempre, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, ative as notificações, por gentileza. Vamos lá galera, agora é oficial. A Colômbia está fora da Copa América de 2021. O presidente da Colômbia até tentou que a competição fosse adiada para novembro, mas a Comembol falou que não tem jeito porque o calendário é muito apertado e não vai dar. Então não teremos mais Copa América na Colômbia. A Colômbia que passa por protestos políticos, né galera? Já morreu muita gente lá, então realmente não tinha condições de receber uma Copa América no país. Agora a Comembol vai definir aonde vai ser a Copa América de 2021. A Argentina já se colocou à disposição para receber a Copa América de 2021. Está falado pessoal, um abraço e até a próxima!